O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Vou fazer bem devagarzinho. Tem que ir devagarzinho. Foi devagarzinho ele mesmo? Foi bom. Levanta a massa de mira Só mais um pouquinho Tem que deixar bem igualado Sobe mais a massa de mira Sobe mais Agora bem devagar no gatilho